Música 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 Arê, dhôkba ghani, dunia dhôkba ghani, rè, kismat thari bhi, kismat thari bhi, chamkengi, mara, yaar, tu khatuja, car, dhek, tofani. Ar e, sina, dhukha ghani, breti dhokba ghani, rWeilun. Arumor, chadra, jada, tu fismat, co, kholpe, talou Arumor, chadra, jada, tu fismat, co, kholpe, talou E aí Música O que é isso? Ar dunia Koda 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 Se inscreva no canal. E aí Música Música Ar rajan darpa karpa karaygo, hati rakhaygo farpa Música Música Ar sab ki jhuholy bhar daygo, vajo bhi awe dharpa Música Ar rajan darpa karpa karaygo, hati rakhaygo farpa Ar sab ki jhuholy bhar daygo, vajo bhi awe dharpa Música O bato sab kai, bato sab kai, bhar daygo, vandar Tukha to ja kar dhek to fani Vismat thari dhicham kegi maara yaar, tukha to ja kar dhek to fani Música Música Ar dhek to fani, ja kar dhek to fani, re khatu nagri mei Kha to nagri mei bhek khore lak da taare, ja ue te dunia dhok ba ghani Kha to nagri mei bhek khore lak da taare, ja ue te dunia dhok ba ghani Música Diz tão é de perto, surendra verará, haha Música